A rocha, a rocha, a rocha, a rocha tudo Alô Bode, alô Jonas Paz, alô Toro, sai daqui pra nós Eu já tentei me convencer E a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você, vive nos meus pensamentos Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí e não quero saber A dona dos meus pensamentos agora é você A dona dos meus pensamentos agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 na hora do banho, você, na hora da mesa, você, na hora da cama, você, 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 você Deixa cair! Eu, já tentei me convencer, que a gente não tem nada a ver, mas eu não consigo Você, vive no meu pensamento, cada segundo e no momento, é o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí, e nem quero saber Vem, comece! A dona dos meus pensamentos, agora é você A dona dos meus pensamentos, agora é você Na hora do banho, você, na hora da mesa, você, na hora da cama, você, 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 você Na hora do banho, você, na hora da mesa, você, na hora da cama, você, 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 na hora do banho, você, 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 você Você, na hora da mesa Você, na hora da cama Você, 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 você Falou Raimundo Vicente Deixa cair Seramente Eu sei que o meu plano é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer E te esquecer Às vezes querendo, a gente deixa de querer Às vezes amando, a gente deixa de amar Às vezes, quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor, a gente acaba por odiar Às vezes querendo, a gente deixa de querer Às vezes amando, a gente deixa de amar Às vezes, quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor, a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado, deixa de lado Deixa de lado, esse seu jeito mesquinho Às vezes querendo, a gente deixa de querer Às vezes, quando encontra um amor rebelde assim Às vezes, quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor, a gente acaba por odiar Alô, Zedon Dias Alô, DJ Trico Vamos se apaixonar, sucesso Sem querer, querendo, eu te liguei Estou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Alô, DJ Júnior Nela Vista Maranhão Arrocha, arrocha, arrocha Alô os primos Sei que ele querendo eu te liguei Estou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Me achar que me atendeu, escuta Se passar de um minuto pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Arrocha, arrocha, arrocha Alô São José das Fata Alô Brejinho, alô Correiro Essa é patócracia o coração Alô Macarrão Deixa cair Que burrice você fez Destruiu nossos planos Em troca de uma noite no motel Esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais que desumano O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você mais Vai some, vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Vai some, vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso E agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso O meu bota-recado tá sem sua forma A mesa de jantar agora é só o corpo Pra que o quarto de casal Se tu mora é só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só E aqui Por que só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Paixão na pele Paixão na pele E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só E aqui E aqui Por que só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu estou comendo água com meus amigos Quem vê nem desconfia Porque vim pra cá Toma um bar Toma um bar Toma um bar Toma um bar Bebendo pra chorar Alô DJ Jair O sul de Fela Tris Essa daqui é pra nós beber no bar Deixa cair Garrafa de um isque quase pelo meio O coração vazio e o corpo cheio Bebendo é que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão Verdade é que eu sou super herói vencido Ao ver ela beijando o seu novo marido Por fora eu faço cara de partida e ligo Por dentro eu sou criança que perdeu o bico Eu estou bebendo água com meus amigos Quem vê nem desconfia porque vim pra cá Toma um bar Toma um bar Toma um bar Toma um bar Pensando nela O bar é meu refúgio Meu esconderijo Ninguém reclama Se para de soluçar Toma um bar Toma um bar Toma um bar Toma um bar Bebendo pra chorar A galera vai chorar Garrafa de um isque quase pelo meio O coração vazio e o corpo cheio Bebendo é que eu assumo o quanto eu sou chorão Mas pra ela eu sou durão A verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando seu novo marido Por fora eu faço cara de partir nem ligo Por dentro eu sou criança que perdeu o bico Vai perder o bico, neném! Eu tô comendo água com meus amigos Quem vê nem desconfia porque vim pra cá Tô num bar, tô num bar, tô num bar, tô num bar Pensando nela O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu parar de soluçar Tô num bar, tô num bar, tô num bar, tô num bar Bebendo pra chorar Alô DJ Jaiusso! Alô Rafael do Centris, aqui é pra nós Deixa cair Eu sabia, quando a escola é demais O santo desconfia Eu sabia Quero ouvir vocês! Do que pura mentira Eu sabia Que as ligas onde eu ligo não eram normal E mentia sobre os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda a bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda a bandida Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eita mulher foda a bandida Deixa cair Eu sabia Quando a escola é demais O santo desconfia Eu sabia Disse quem vai tornecer Do que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais E mentia sobre os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira Que brincadeira sem graça Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda a bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Alô, Jack e Jacaré Alô, Anã Alô, canto da ilha Minha amiga socorro Vamos curtir ao vivo Volume 2 Venha mais lindas flores Traz infelicidade Um dia a gente briga No outro tem saudade Às vezes tudo é lindo Às vezes se entrega Mas nenhum momento Nunca se fecha a porta Ou não Fecha a porta Seria tão bonito A gente fica junto Mas o teu egoísmo Nunca me deixa em paz A gente não completa Nenhum algo a mais Ou você mente Ou fala que me ama Ou usa e abusa E depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Um homem que te ama E que nunca te ignora Mente Fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Um homem que te ama E que nunca te ignora Nem é mais lindas flores Traz infelicidade Um dia a gente briga No outro tem saudade Às vezes tudo é lindo Às vezes se entrega Mas nenhum momento Nunca se fecha a porta Ou não Fecha a porta Seria tão bonito A gente fica junto Mas o teu egoísmo Nunca me deixa em paz A gente não completa Nenhum algo a mais Ou você mente Ou fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Um homem que te ama E que nunca te ignora Mente Ou fala que me ama Usa e abusa E depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Um homem que te ama E que nunca te ignora Tá achando na faia Valeu Valeu Essa daqui vai pra galera Do Mandiocal Alô Marachal Alô Adão Vai tocar no país Deixa cair É Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma minhas balas Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caí na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Estou fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Alô Zeno Estúdio Zeno Dias Bela Vista Maranhão Alô DJ Trico É Agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma minhas balas Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Estou fingindo Quero ver assim A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Quero ouvir mais uma vez A rocha A rocha A rocha Vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor A rocha Deixa cair Deixa cair Volume 2 O tempo passa mesmo E não dá pra perceber As horas que eu me perco E eu só penso em você Preciso desse amor Volte por favor Vem meu bem Eu sei que meu passado Faz eu te esquecer Quando penso nesse amor Só lembro em você Vim que imaginasse com você Tá tudo bem Quero ver assim ó Amor Difícil é viver sem você Tá muito complicado pra entender Me deixou aqui sozinho Agora sofro sem você Amor Mais uma noite aqui sem você Acho que vou enlouquecer Acho que vou enlouquecer Vou perdendo o juízo Só por falta de você Amor Deixa cair Alô Rogério Alô Wolverine O tempo vai passando E não dá pra perceber As horas que eu me perco E eu só penso em você Preciso desse amor Volte por favor Vem meu bem Eu sei que meu passado Faz eu te esquecer Quando penso nesse amor Só lembro em você Vim que imaginasse com você Tá tudo bem Amor Amor Difícil é viver sem você Tá muito complicado pra entender Me deixou aqui sozinho Agora sofro sem você Amor Mais uma noite aqui sem você Acho que vou enlouquecer Acho que vou enlouquecer Vou perdendo o juízo Só por falta de você Amor Difícil é viver sem você Tá muito complicado pra entender Me deixou aqui sozinho Agora sofro sem você Amor Mais uma noite aqui sem você Acho que vou enlouquecer Vou perdendo o juízo Só por falta de quem? Uh! Valeu galera! Deixa cair! Achando Natal! Uh! Estão dancinhas e cofes e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Uh! Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fura do mundo Sou meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai me vim visitar Eu moro na rua e não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro Mas eu moro com meus pais A rocha que é sucesso Deixa cair É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou um guão de areia Você diz que seus pais não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo E isso é absurdo Sou criança como você O que você faz Seu pai se torna você Crescer Crescer Eu sei que eu tô parado nesse custo a mais de uma hora Minha atitude é suscrita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, dez pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, dez pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista E pensando bem, eu tô achando que ela nem vem É que eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, dez pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista, esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa, dez pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Alô, galera do Forró Estouro Alô, HP da Percursa Aqui é pra nós Alô, Dudu Meu parceiro de trabalho Arroja Quer pra nós beber caixa, menino? Não admito o que me falha assim Eu sou o seu décimo sexto Sobre o maior jeito Tudo teu amor Primeiro curadeiro Ao conviteiro das mulheres Que sorria sob o teu nariz Me deve respeito pelo mesmo dinheiro Esse comenta, figurante que esse pato Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 E Criptoiano, desce em teu olhar E quatro erros, prende a tua mão Calate boca, companheiro, vai, bate, malcriação De outro jeito não se desse moraria a tua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Eis o cometa figurante queipa Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Valeu galera, até a próxima Sucesso pra você no fim do romântico Cidade negra Vem comigo assim No barraco da cidade Ninguém mais tem ilusão Do poder da autoridade De tomar a decisão E o poder da autoridade Se pode não faz questão Mas se faz questão Não consegue Enfrentar o tubarão Quero ouvir Gente estúpida Gente estúpida Gente estúpida Sucesso pra você Gente estúpida Gente estúpida E a doença E o sucesso Gente estúpida Gente estúpida E vem de volta E vem de volta E vem de volta Seucesso pra você O governador promete Mas o sistema Os lucos são muito grandes Ninguém quer abrir mão Mesmo uma pequena partida Já seria a solução Mas a ousura dessa gente Já virou uma beijão Quero ouvir Gente estúpida Gente estúpida Gente estúpida Gente estúpida Sempre preocupada É paixão Alô Claudinho Foi amanhã Se o dia já é curtido Pensar nos teclados Ao rio Será que é pra nós? Quando eu ligo o som do carro Tá tocando o pabro O vizinho escutando A ironia e o silvão Com a lágrima nos olhos Já tem que perder Para o peito esmagar Com Jorge e Mateus Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí Quem nunca sofreu por amar A gente bebe todas sem parar A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora e sofre Bebe e se esquece E volta do e conta amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora Sofre, bebe e se esquece E volta do e conta amanhece Quem chora Alô galera do Marcibiano Alô Ivan Alô Carlos É pra tocar no bar Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí Quem nunca sofreu por amar Por amar É A gente bebe todas sem parar A lágrima esgotou A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência E é muita carência Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora Sofre, bebe e se esquece E volta do e conta amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora e sofre Tá na chorência Quem chora Sofre, bebe e se esquece E volta do e conta amanhece Quem chora Quem chora Valeu Ultimamente eu ando assim Bebendo mais E amando menos Alô, cuba da marca do boi Alô, dão Alô, chapadinha Alô, tapera Alô, seto do lulu Lô, tô no tempo Lô, tô no tempo Do meu relacionamento Eu já não quero mais saber de sofrimento Hoje eu só quero beber pra esquecer Tô no tempo Tô precisando disfarçar meus pensamentos Ficar bem longe porque perto eu não aguento Hoje eu só quero beber pra esquecer Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não existia Com a mesa desse bar eu vou enlouquecer Se o amor não enfraquece e a bebida cura Não vou voltar pra casa, vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos Se o amor não enfraquece e a bebida cura Não vou voltar pra casa, vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos Eu dei valor demais a quem não merecia Acreditei no amor só que não existia Acreditei no amor só que não existia Na mesa desse bar eu vou enlouquecer Só vocês assim Se o amor Não vou voltar pra casa, vou dormir na rua Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos Arrocha, arrocha Enquanto ela não volta assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos E amando menos E amando menos E amando menos